Jogada de mestre ou grito de desespero, quando deputados preparam para aprovar uma anistia em caso Bolsonaro seja colocado como inelegível. Também vamos falar sobre o que é o PT de verdade, a verdade sobre o PT e a verdade por trás do julgamento do presidente Bolsonaro. Um dos juízes votaram em favor do Bolsonaro. O que ele mostrou para todo brasileiro o que aconteceu? Galera, antes de qualquer coisa, vá no comentário e vamos fazer uma enquete. Você acha que esse julgamento é um julgamento jurídico? É um julgamento justo? Ou você acha que é um julgamento totalmente político? Se você acha que ele é justo e jurídico, coloca um. Se você acha que ele é totalmente político, coloca dois. Seja bem-vindo ao canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se no canal. Dê essa força para a gente. Compartilhe esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp, em Telegram. Vamos chegar ao maior número de pessoas possível para que eles possam entender o que está acontecendo. É uma jogada de mestre? É um grito de desespero? Essa anistia pode funcionar? Não vai funcionar? O que é o Lula de verdade? O que é o PT de verdade? E o que falou o juiz quando votou em favor ao Bolsonaro? Para que eles entendam tudo isso. Se você sabe que nós somos um canal totalmente independente, Então, se você quer nos ajudar, está aqui, ó. Vida Gringa Pix, arroba gmail.com Vida Gringa Pix, arroba gmail.com É o nosso Pix e você pode ajudar fazendo assim com que a gente continue trazendo esses conteúdos para você. Vamos começar aqui mostrando para você o que é o PT de verdade. Nada melhor do que a gente pegar um esquerdinha para mostrar o que é o PT de verdade. Ele fala muitas coisas aqui que a gente vai tentar explanar para você. Vamos lá. Vamos entender aqui o que ele fala. Vamos lá. Sobre o que eu vi ontem, manifestar sobre o que eu vi ontem, Primeiro fazer uma ideia, porque eu estou sendo muito chamado de comunista, de lulista nessas redes aí. Eu jamais votei no PT. Jamais. Mas não porque é um partido de esquerda, porque eu me considero um homem de esquerda, sempre fui. Inclusive na faculdade. O PT é fascismo. É o contrário, é ultradireita. O PT é fascismo? Você é um cara de esquerda, mas você nunca votou para o PT porque o PT é fascismo. Interessante como é que a esquerda, por dentro, elas estão se rompendo, estão brigando e as pessoas não estão vendo, né? Então quer dizer que a esquerda é fascista, o PT é fascismo, ultradireita. Aí ele peidou na farofa, né? Porque não tem nada de direita no PT. Mas fascista tem. Ele é um grupo autoritário, são ditadores, mas totalmente de esquerda. Mas é bom a gente pegar os pontos certos. Então o PT é fascista. Isso vindo do esquerdista. É o Mussolini. Por que eu digo isso? Eu digo isso a... O Lula é o Mussolini. O PT é o Mussolini. São fascistas, autoritários. E isso a gente sempre falou aqui. Essa narrativa de que Bolsonaro é malvadão, que Bolsonaro é do mal, isso aí é aquela estratégia de sempre. Acuse-os do que nós somos. Então como o PT é fascista, como o petista é fascista, militante fascista, ele acusa os outros de serem o que eles são. Mas eles sempre foram os fascistas. ...dos anos, desde a primeira vez em que o Lula subiu a um palanque em Santo Amaro e estava no palanque o professor Goffredo Silva Telles. Meu amado professor Goffredo Silva Telles. A maior cultura brasileira, junto com o Miguel Reale, à época. E por que eu chego a essa conclusão? Porque o Goffredo era integralista. O Goffredo foi eleito constituinte em 1946 pelo Partido Integralista. No Brasil, que era a última, que era a ultradireita. Outra direita. Como é que o Goffredo, que é ultradireita, integralista, está no palanque do Lula? Aí que eu comecei a pensar que realmente não era esquerda. Porque o que é o fascismo, e aí até o professor podia me ajudar, se não o domínio do poder através de comunidades de base. O parlamento é um mero órgão de santificador dos atos que são decididos na comunidade de base, que são dominadas pelo ditador. Isso é o PT. O Lula, ditador. Eu jamais votaria num partido fascista. Historicamente se viu que era isso. Tanto que o que foi o mensalão, se não a tentativa de domínio do parlamento brasileiro para um longo projeto de poder que se tende até hoje. Então é essa explicação que eu queria dar da minha visão desse partido dos trabalhadores. Partido fascista. Ele se conduz pelas comunidades de base, que são pelegos dominados pelos poderosos que estão acima na cúpula do partido dos trabalhadores. Agora a decisão de ontem... Então você vê um esquerdista explicando para você o que é o PT. Aquilo que a gente sempre falou. O PT, eles querem o poder. É uma luta por todo o poder. Por isso que eu digo para você, e discordo de muitos analistas hoje no Brasil, de que, ah, mas o STF está com o Lula. Não estão. Nós vivemos hoje, claramente, três grandes poderes no Brasil. Você tem os três poderes. Os três poderes estão bem divididos. E os três poderes, em vez de estar em harmonia entre eles, estão brigando entre si para ver quem é que domina. Quem é que é o alfa dog. Então você tem o STF, que experimentou o poder e gostou, não quer largar mais o poder. Você tem o Lula, que experimentou o poder durante quatro mandados, três e meio, e agora volta porque sentiu falta e não conseguiu se apoderar, quer dizer, se perpetuar no poder. E você tem o Congresso, que nunca foi tão forte. Você conhecia o Congresso, na época do Mensalão, onde o dinheiro estava na mão do Executivo. O Executivo comprava porque ele tinha o dinheiro. Hoje, o dinheiro, a maior parte do dinheiro, está na mão do Congresso. E a tendência é que o Congresso tenha mais e mais dinheiro, o Executivo menos e menos dinheiro. A tendência é que o Brasil comece a caminhar para um semipresidencialismo. Então você tem o Congresso lutando para um semipresidencialismo, você tem a nossa Suprema Corte, que experimentou o poder e eles são todos poderosos, fazem leis, fazem o que querem no Brasil. E você tem o Executivo que já fez de tudo, já foi o manda-chuva. Era aquele que mandava no Congresso porque ele pagava para o Congresso. Então o que nós estamos vendo agora é uma guerra de poder entre esses três poderes. Nenhum gosta do outro. Ah, mas Fábio, alguns juízes foram escolhidos pelo Lula. Sim, mas eles experimentaram do poder. E agora querem mais poder, não se importam com o Lula. Eles querem estar acima do Lula. O Lula quer estar acima do STF, o Congresso quer estar acima do STF e acima do Lula. Então essa briga vai aumentar cada vez mais, agora que tudo indica que Bolsonaro será uma carta fora do baralho. Quando digo Bolsonaro, carta fora do baralho, nós estamos falando no sentido direto da política. Porque do sentido indireto à política, deixar o Bolsonaro inelegível é o maior tiro no pé que a esquerda possa dar. A maioria de vocês, como vejo aqui no comentário, vocês estão votando em... E vocês acreditam que foi um julgamento que está sendo um julgamento político e não um julgamento de verdade. E o que acontece? O que vai acontecer, se vai ser um tiro no pé da esquerda ou não, vai depender de cada um de nós. Se nós nos unirmos, entender que juntos com Bolsonaro, mesmo inelegível, o Bolsonaro tem uma bala de prata que vai salvar o Brasil, nós iremos entrar mais ainda na política, em vez de desanimar. Porque essa jogada, queira você entenda ou não, é para desanimar você. Eles querem você desanimado. Olha só isso aqui, por exemplo. Vamos dar uma olhada aqui nisso aqui que coloquei aqui agora. Vamos lá. Na democracia não há de ter limites o direito fundamental à dúvida, à curiosidade e à desconfiança. Cada cidadão é livre para crer ou descrer no que bem entender, para divulgar, para duvidar. E essa ampla liberdade de pensamentos não pressupõe ou demanda elementos racionais que o justifiquem ou legitimem. E não precisa fundar-se em discursos intersubjetivamente válidos. Qualquer cidadão pode defender e desejar modelo de votação diferente daqueles vigorantes no país, qualquer que seja o formato. Pode sustentar o aprimoramento desses mesmos sistemas. Pode propor modificações, sejam elas quais forem. Tudo isso se insere legitimamente no espectro constitucional de proteção da liberdade de expressão, que é de gozar de posição preferencial em nosso ordenamento jurídico constitucional e em especial no contexto político eleitoral. Tanto é assim que há exatamente um ano, em agosto de 2021, foi votada e rejeitada a PEC 135, que previa alterações no formato de votação eletrônica utilizada no Brasil com a introdução de elementos impressos de auditagem. Proposta idêntica ou assemelhada pode vir a ser apresentada no futuro e todos e todas são livres para aderirem, apoiarem ou criticarem. Aqui você vê o juiz que votou a favor do presidente Bolsonaro e ele simplesmente falou a verdade. Falou que o presidente está sendo julgado porque eles discordam com o que ele falou. Eles podem discordar, mas o presidente tem todo o direito de falar. Mas a jogada aqui dessa cassação ao presidente Bolsonaro é bem simples. Eles não querem fazer um julgamento de 60 minutos, 60 segundos como foi do Dallagnol. Eles precisam fazer em vários dias porque eles têm medo de que o povo se revolte e voltem às ruas. Então eles têm que fazer separadamente pouco a pouco e tentar de uma maneira porque a jogada deles é o seguinte, eles querem deixar o presidente inelegível e querem levar uma mensagem ao povo brasileiro de desânimo para que as pessoas fiquem desanimadas. Eu já vi pessoas dizendo ah, Bolsonaro fica inelegível, não voto mais em ninguém, eu desisto da política. É exatamente o que eles querem. Eles querem que você desista da política. Eles querem que você fuja da política. É tudo o que eles querem. Então o que que você precisa fazer? Você precisa reagir da forma certa. E é o que? Isso, em vez de te enfraquecer, tem que te dar força. Isso tem que te dar mais força para você lutar pelo Brasil melhor. Você vai ter que mostrar para eles o double down, mostrar para eles que essa perseguição ao Bolsonaro será um tiro no pé de cada um deles. Porque nós iremos nos unir, nós estaremos mais fortes do que nunca e aquele que Bolsonaro indicar será eleito nas próximas eleições. E nós iremos começar com as eleições municipais em 2024. Então essa tem que ser a visão de cada um de nós. Entendermos isso. Vamos lá. Vamos colocar aqui essa matéria aqui. Vamos lá. Deputados preparam um projeto que prevê anistia a Bolsonaro em caso de ineligibilidade. Bom, a corte terminou hoje pela manhã com três votos contra e um voto a favor. Está faltando agora votar o... Está faltando seis votos. Está faltando o Nunes Marques, a Carmen Lúcia e o Alexandre de Moraes, os que estão faltando. O Nunes Marques pode ainda pedir vista. Pedindo vista poderia adiar esse julgamento por um, dois ou até mesmo três meses. Pode acontecer. Ou ele... A estratégia do Alexandre de Moraes é ele votar antes do Nunes para dar assim a derrota ao presidente Bolsonaro para que o Nunes tenha um voto já sem ação, porque a maioria já está sendo formada. Então, os deputados já se preparam para criar uma anistia no caso de que se Bolsonaro venha a ser colocado como inelegível. Então, aqui que está a pergunta também de hoje. Isso é uma jogada de mestre ou é um grito de desespero da direita? Vamos entender. Deputados preparam um projeto que prevê anistia a Bolsonaro em caso de ineligibilidade. O movimento é visto como a resposta de bolsonaristas ao julgamento do TSE que pode deixar o ex-presidente inelegível. Com o objetivo de poupar o ex-presidente Jair Bolsonaro da ineligibilidade, bolsonaristas preparam um projeto de lei para anistiar todos os políticos que cometem crimes eleitorais em 2022. O projeto de autoria do deputado Sanderson só excluiria as anistias daqueles que eventualmente cometeram crimes hediondos ou terrorismo, tortura e racismo. O movimento que deve enfrentar dificuldades em plenário para ser aprovado é visto como uma resposta de bolsonaristas ao julgamento do Tribunal Superior Eleitoral que pode deixar o ex-presidente inelegível. Vamos entender aqui o que está acontecendo. Bom, se criam-se essa lei porque é um pedido de lei para anistia ao Bolsonaro seria a mesma coisa que aconteceu lá atrás quando deram anistia àquele bando de pessoas da esquerda que fizeram várias coisas erradas e agora todos estão soltos e etc. Então o Bolsonaro ficaria elegível e não passaria por nada desse. Então as pessoas dizem assim mas Fábio tem um problema porque você cria um precedente outros políticos também poderiam ser liberados e etc. e tal com essa anistia. Sim, esse é um dos problemas mas eu vejo que o resultado positivo é muito maior do que o problema se esse fosse o caso. Se o caso fosse Fábio se a gente colocar o Bolsonaro elegível nós poderíamos também colocar alguns deputados que realmente cometeram erros elegíveis também eu prefiro colocar o Bolsonaro elegível porque o Lula tá aí é de como presidente e ninguém fala nada mas é a mesma coisa eu lutaria pro Bolsonaro elegível ainda que viesse colocar algumas pessoas que não merecem colocando como elegíveis também. Agora o problema aqui é o seguinte nós temos que ver estudar o que a gente sempre fala pra você que é a ciência política não é somente um desejo não é somente o que a gente quer mas é a ciência política uma lei dessa tem que passar na Câmara tem que passar no Senado e tem que ser assinada pelo presidente Lula então vamos entender os deputados criam uma lei de anistia que vai liberar o Bolsonaro que vai deixar o Bolsonaro de boa essa lei ela tem que passar na Câmara nós temos bastante votos na Câmara e agora com a briga entre Lula e Lira o Lira precisa de aliados então talvez o Lira venha até apoiar talvez porque ele é globalista a visão dos globalistas é derrubar o Bolsonaro então a visão principal inicial deles é deixar o Bolsonaro fora da jogada e Lula fora da jogada para que eles possam ter algum benefício mas como o Lira está sendo literalmente caçado pelo Lula nesse momento então pode ser que o Lira venha apoiar essa jogada porque ele mesmo pode ficar inelegível porque ele mesmo pode cair então ele precisa de força nesse momento então há uma possibilidade a direita terá de fazer negociação com os outros deputados é o toma lá da cá político então isso é ruim em certo aspecto sim mas faz parte da política é o que eu sempre falei para vocês a ciência política a gente tem que olhar o lado pragmático às vezes você tem que votar para quem você não quer você tem que concordar com quem você não quer porque você precisa de alguns votos ao seu lado esse que é o problema agora se nós conseguirmos convencer a Câmara a votar para essa lei a lei é aprovada a lei é levada para o Senado o Senado nós teríamos muito mais dificuldades por quê? porque a maioria do Senado ele é petista e também globalista então eles teriam de negociar também com o Senado negociar o quê? vai ter que negociar com o inimigo aí se nós conseguíssemos passar no Senado aí você teria o Lula que teria que afirmar que se nasce a lei e certamente o Lula iria vetar voltaria e nós teríamos de fazer todo o processo novamente com a maioria para poder reverter o veto do presidente então por exemplo é uma coisa complicada é uma coisa muito difícil e o que a gente vê da análise política é muito difícil de uma anistia passar muito difícil pelo todos os pontos que eu tenho colocado para você a dificuldade é muita por isso que muitas pessoas acreditam em algumas acreditam que é uma jogada de mestre que vai liberar o Bolsonaro outras pessoas acreditam que é um grito de desespero porque realmente com esse congresso e com esse presidente dificilmente uma anistia poderá ser aprovada a não ser que os acordos políticos sejam algo abismal que eu nem possa pensar que acordos seriam esses e eu acho muito difícil do Bolsonaro concordar com certos acordos eu acho que se o Bolsonaro ficar inelegível que tudo indica que ficará inelegível o que vai acontecer é que o Bolsonaro pouco a pouco vai usar essa bala de prata e salvará o Brasil em 2026 não acredito que será através de uma anistia mas acredito que será através de uma outra jogada que o Bolsonaro ainda não revelou para ninguém Deus abençoe todos vocês que vocês tenham um dia maravilhoso não esqueça de compartilhar esse vídeo não esqueça de se inscrever no canal e se puder ajude-nos vidagringapix arroba gmail ponto com Deus abençoe a todos te vejo hoje à noite no nosso editorial de notícias do Brasil e do mundo tchau tchau